Nossa equipe de reportagem foi até a casa do jovem Laio, de 18 anos, que desde os três fala sobre cavaco. Vontade que nem mesmo ele sabe como começou ou porquê, mas que hoje já faz parte do seu dia a dia. Eu vi as pessoas tocando e comecei a gostar do instrumento. Aí com seis anos eu consegui o dito cujo e estou aí tocando até hoje. Reparem como o Laio não larga um instrumento nem na hora de gravar a matéria. E tem sido assim desde que aprendeu a tocar cavaco. Com seis anos ele ingressou em aulas de música, logo depois aprendeu a tocar violão clássico e mais recentemente bandulim. Nas diversas fotos que encontramos, ele aparece nos eventos e apresentações junto com a Serenata Imperial, grupo musical que os pais cantam e coordenam. No dia a dia também é assim. O jovem prefere as cordas do que o computador, por exemplo. Eu estou em casa e eu estou com algum instrumento na mão, o cavaquinho e o violão. Eu estou conversando, eu estou tocando, eu estou no computador, eu estou tocando. Em qualquer lugar eu estou com o cavaquinho ou com o violão na mão. Cavaco é um instrumento de quatro cordas que possui quase a mesma afinação de um violão. A variação das notas acompanha o modelo da caixa, da madeira e do tamanho do cavaco. Detalhes que parecem não fazer diferença quando ouvimos as notas bem executadas do jovem. Hoje, Laio possui quatro cavaquinhos, uma guitarra, um violão e um bandolim. Busca inspiração em música brasileira. Quase não ouve as internacionais. Acompanha as músicas mais antigas, mas em busca de algo novo. E foi assim que desenvolveu seu novo projeto, o de um grupo de chorinho e samba. Esse grupo aí a gente montou com o firme propósito de fazer alguma coisa diferente. E começamos a mesclar o choro com o samba, que deu samba. E ficou uma mistura muito interessante e estamos fazendo esse trabalho aí, apresentando aí para o pessoal. O jovem que ainda se apresenta com a Serenata Imperial, com músicos de até 80 anos de idade, também faz apresentações solo. A próxima será no 11º Festival de Inverno da Delarte, no Teatro Dom Pedro, no dia 5 de julho. Mas falta muito para que essa apresentação aconteça. Então aproveite mais um pouco da música do jovem cavaquinista. A música do jovem cava com o pão de atras, no dia 5 de julho. Amém.